Desenvolver ou utilizar procedimentos para assegurar que o trabalho seja terminado, sem sombra de dúvidas. Não adianta, sei lá, ir para o trabalho lá pela metade, o trabalho não ser bem feito. A outra característica é o planejamento e monitoramento sistemático. Lembrem que eu vi para vocês que a gente não nasce pronto? Ninguém nasce pronto, a gente não nasce com essas características desenvolvidas em nós. Já viu um bebezinho planejado? Um bebezinho, não, aquele meu filho, um ano de idade, começando a andar lá e tal, altamente planejar e começa a falar. Abizinha, agora eu vou papar e depois eu vou sobreviver em mesa e depois eu vou fazer tatu, depois eu vou fazer fico e depois eu vou mimir. Não existe a pessoa ser planejada quando nasce. Isso você desenvolve ao longo da vida. Eu também já tive momentos que era um joanheiro, era barunceiro pra caramba. Depois de um determinado momento da minha vida, eu falei assim, não, como é, eu quero empreender, eu tenho que fazer as coisas com planejamento. Eu tenho que fazer as coisas assim de forma pensada, estruturada. Não estou dizendo que eu seja o modelo da perfeição não, tá pessoal? Não é nada disso não. Mas a gente tem os nossos defeitos, as coisas, eu também sei, eu vou falar quais são os meus defeitos. Mas eu também sei quais são os pontos em que eu tenho que melhorar. Eu sei quais são. E eu estou fazendo um exercício constante pra melhorar aqueles pontos. Agora outra coisa, planejamento é monitoramento. O que é monitoramento? O que é monitoramento? É acompanhamento. Eu tenho que acompanhar. Não adianta eu fazer a coisa lá no papel, o papel aceita tudo, inclusive. Botar na gaveta. Luciano, fiz o meu plano de negócio. É muito comum. É muito comum. Eu quando faço construtoria nas empresas, eu gosto de diferenciar a construção do plano de negócio lá, com o empresário. E acompanhar a execução. Por quê? É muito comum um consultor ser contratado, ele faz o plano de negócio, aí cobra uma fortuna, e entrega pro cara, tá que pronto, trabalhei. Aí bota lá na capa, com plumas, paipedes, lantejoulas, aquela coisa da vida, né? Uma capa bonita, né? E entrega lá pro cliente. O cliente vai, tá bom, aí bota na gaveta. Não pode, né? Se não tiver acompanhamento, até porque eu falei, alguém que tem mola de cristal, alguém que é evidente, alguma coisa assim, ninguém é. Um planejamento não é uma ferramenta estática, ele é dinâmica. Então, toda hora tem que olhar e ver se tá, né, se tá acontecendo. As mulheres, principalmente, que gostam de fazer dieta, por exemplo, né? Segunda-feira eu começo. É assim? Segunda-feira eu começo. Aí come até fazer bico, né, no domingo, segunda-feira eu começo. Aí eu falo, tudo bem, você quer emagrecer, tá? Por hora, né? Muitas mulheres que têm essa neurônica, que querem emagrecer. Aí eu pergunto, mas vamos lá, você quer emagrecer quanto? Ah, não sei. Lembra do som de 100 metros? Ah, estamos em mês de maio, né? Faltam 7 meses até o final do ano, é isso? Fazer menos? 8, 9, 10, 7 meses. O senhor, eu preciso perder 7 quilos até o final do ano? Um cálculo simples, 1 quilo por mês. Não é fácil assim? Eu divido a meta maior, 7 quilos por um quilo, não é assim? Aí você fala, pô, não, mas se eu dividir aquela meta grandona em metas menores, é mais fácil atingir. Então eu já sei que eu tenho que perder 1 quilo por mês. Agora eu tenho que subir uma balança no início. 7 quilos com base em o quê? Eu peso quanto? 97, eu quero chegar a 90. Aí eu quero subir uma balança no primeiro momento. Mas depois eu tenho que subir na balança todo momento para ver se aquela minha meta está sendo atingida ou não. Não é isso? E, não sei, ao invés de eu emagrecer 1 quilo, eu engordei 2. Será que foi aquela pizza? Será que é aquele fondue? O que foi? Então assim, porque às vezes no meu plano, eu posso estar, eu tenho uma meta, mas eu posso estar fazendo coisas que, então ao invés de me ajudar a atingir aquela meta, estou me prejudicando. Eu vou ter que mudar a receita. Aliás, é isso, eu falo isso muito para as pessoas, né? Então, João, quer mudar o resultado? Quer mudar o resultado das suas coisas que você está fazendo na sua vida? Muda a receita, meu chão. Muda a receita. Se você continuar usando a mesma receita, você não vai mudar o resultado. Não é isso? Isso é básico. Tem gente que fala, não, eu não quero mudar a minha vida. Agora, prometo, prometo que eu vou se não me enfiar. Aí, mas não, sexta-feira, você não é? É, pô, sexta-feira eu enxergo, eu tenho que falar lá, eu tenho que me liberar com meus amigos. Sexta-feira é sagrado. Eu tenho que ir lá para o barzinho para chegar aqueles horas da manhã. O cara, toda sexta-feira é assim. Mas o cara tem a meta, a suposta meta dele. Se o cara não muda a receita, como é que ele vai mudar o resultado? Não dá, muita tentação, carro é fraco, acabou de tudo. Entendia? Não é a primeira coisa. Se você quer mudar o resultado, tem que mudar a receita. Mesma coisa em negócios. Você quer ser empreendedor? Começa por aí. Mudando os seus comportamentos. Porque se você mudar os seus comportamentos, você não vai ser empreendedor. E acompanhe, monitore. Será que eu estou conseguindo mudar alguma situação? Será que eu estou subindo a balança e eu estou vendo diferença, resultado? Ok? Olhe já, dividindo tarefas de grande porte e sub-tarefas com prazos definidos. Exemplo, a balança lá dos 7 quilos da mulher lá de 97. Revisar os planos feitos. A gente tem que sempre revisar. Falei para vocês, um planejamento não é uma ferramenta estática. Uma ferramenta dinâmica. Tem que ser revisada sempre. O monitoramento tem que ser sistemático. Baseando-se em informações sobre o desempenho real comparado a novas circunstâncias. Vocês sabem qual é o significado da palavra marketing? Pode falar. Vocês sabem qual é a propaganda? Marketing significa... Estou falando isso para vocês, porque a minha primeira informação, inclusive, é na área. Estou falando com bastante propriedade. Marketing significa, traduzindo aí, literalmente, mercado em movimento. É isso. Marketing não significa mercado. Supermarket, supermercado. Né? Marketing é mercado. E o ING? O fixo ING? A gente não fala no inglês quando... Tudo que tem movimento não tem ING? Walking, drinking, farting... A gente não fala essas coisas? Marketing significa mercado em movimento. Portanto, o que eu tenho que fazer? O mercado está em movimento. O que significa isso, Luciano? Eu tenho que acompanhar as mudanças do mercado. Porque o mercado muda. Se eu não acompanhar as mudanças do mercado, vou morrer na praia. Você tem que acreditar? Já carrega nada de posta? A roda leva? Tem um negocinho? É lá. Mais ou menos assim. Você não soube o bom com o ditado, não. Eu conheço empresários que tiveram muito sucesso no passado. Hoje são falidos. Por quê? Isso. Fizeram marketing? Não. Comparam o mercado? Não. Repetiam as mesmas receitas de sucesso do passado. Dava certo atrás. O cara acredita piamente que vai continuar dando certo hoje. Hoje em dia, lógico, é outra. Fazer marketing. Se eu quero mudar o resultado, eu tenho que mudar a receita. Porque o mercado é em movimento, o mercado está se adaptando, e eu tenho que acompanhar esse mercado. Tem um profissional de marketing aí, inclusive, que é o Magia de Souza. Acho que é Francisco Alberto Magia de Souza o nome dele. E ele fez um livro chamado Behavioral Database Marketing, que é o seguinte. Marketing comportamental, se traduzindo, marketing comportamental com base em informações, de banco de dados, de banco de dados, alguma coisa nesse sentido. Marketing comportamental com base em informações. E ele diz o seguinte, ele sustenta que o cliente, ele é um grande de um camaguru. O que é um camaguru? Segundo ele, lá no livro dele, ele diz que um cliente é uma mistura de camaleão com um canguru. O camaleão, ele não se adapta no ambiente com o qual ele está inserido? Se ele estiver em cima de uma rocha, ele fica na cor da rocha, ele está em cima de folhagens, ele fica na cor das folhagens. Não é assim? O cliente, ele diz também que é assim. Se o cliente está em São Carlos, ele vai se adaptar de uma forma. Se ele está em... Qual outra cidade que ele manda? Brófis. Qual outra? Ribeiro. Se ele está em Ribeiro, mas se computar de outra forma. Se ele está em Brófis, de outra forma. Em Petrópolis, em Friburgo. Não é isso? O cliente se adapta no ambiente com o qual ele está inserido. O calor ou o frio da cidade interfere no comportamento da pessoa, nas amizades, a forma como as pessoas encaram a vida naquela cidade, enfim. Se você está em uma região mais de interior, ou em uma região mais cosmopolita, você vai se adaptando. Então, ele diz que o cliente é assim. Outra coisa, o cliente é igual um canguru. Ele salta de nichos em nichos, assim como um canguru. Nossa sociedade capitalista, que a gente vive, permite a ascensão e queda de classes sociais, inclusive socioeconômicas. Não é isso? Você pode nascer rico, morrer pobre, pode nascer pobre, morrer rico, pode nascer fodido, morrer pior ainda. E aí o que acontece? A gente tem que se adaptar. O cliente é assim. O cliente vai mudando o comportamento dele em função do momento no qual ele está vivendo. Quem acha que conhece muito bem o cliente, eu pergunto isso muito nos cursos, um alérgico e tal, o pessoal fala assim. Ah, eu conheço, Luciano, muito bem o meu cliente. Eu falo, engano, não sei o meu jovem. Você conhecia até ontem. Hoje você já não conhece o cliente. É um grande e um canguru. O que é que é eu, cara? Eu explico e tal. Ah, porque ele muda. O cliente era uma coisa, hoje ele é outra. Então, eu tenho que me adaptar. Eu tenho que fazer marketing. Porque o mercado está em constante adaptação, constante movimento. Eu tenho que me adaptar ao mercado, me adaptar ao cliente. Luciano significa dizer que se o cliente mudou de classe socioeconômica, quer dizer, ele era rico, agora cobra, eu tenho que abaixar o preço do meu produto para atingir aquele mesmo cliente? Não, não é isso. Eu posso até fazer essa opção. Se eu quiser, eu posso mudar o meu público-alvo, posso reposicionar estrategicamente o meu negócio, a minha marca, também me adaptar àquele cliente. Ou então, simplesmente, eu demito àquele cliente. Já não me interessa mais. Mas a ideia não é essa. A ideia é que o cliente, ele também tem gostos, ele tem comportamentos, e isso muda. Um exemplo muito legal, quem se lembra da época do Nescau? Nescau, aquele pote Nescau, que vinha com aquela infernal embalagem que você tinha que cortar aquele alumínio. Lembra disso? Aí você tinha que ir no inferno, você tinha que empurrar depois do com o dedo assim o alumínio para dentro, porque senão toda vez que você enfiar a colher ali no Nescau para jogar, você ia que cortá-lo. Já aconteceu que você cortava alguém, você também ia se cortar? Não? Não? Ninguém nunca se cortou? Que milagre, porque eu sempre me cortava, você sempre pensou uma lista quadrada? Eu sempre me cortava, eu sempre gostava mesmo daquilo para um dia na vida, eu tenho assim para falar na palestra, não pode ser nada. Aquilo era um inferno, a gente sempre se cortava, e era um... Até repica, porque era um alumínio tão fininho, e fazia um corte profundo mesmo, igual a gelete. quando você passava o dedo assim, sabe? Só de pensar, eu quase desmaio, cara. Aí teve alguém, uma cliente nos Estados Unidos que teve a feliz ideia de mandar um e-mail e falar assim, pô, eu não aguento mais, uma vez eu corto o meu dedo, faz sangue, fica pingando sangue lá no Nescau lá. Alguém mandou um e-mail, é isso aí. Porque o cliente, ele muda, por quê? Ele começa a perceber o seguinte, poxa, primeiro que aquilo era uma coisa horrorosa, né? De inconveniente que isso ia acontecer, um acidente mesmo. E segundo, o cliente fica mais exigente. Ele fica mais exigente. Ele viu que tinha um concorrente lá da Nescau, que a embalagem não era assim, era diferente, não se cortava a porta, né? Às vezes você tem... parece uma bobagem, pessoal. Mas se você tem criança em casa, você tem que pensar nisso. Até nisso. Às vezes a criança, não é criança de um ano, não é aquela chão de criança falejadinha de um ano, que pega Nescau assim e corta. Não é isso. Às vezes você tem criança em casa, mas ela mesmo se serve, mas pode cortar o dedo. É ruim, sabe? Dói no coração. A gente tem... Eu tenho filho com um filho de quase quatro anos. Pô, quando eu vejo um molequinho se machucando em qualquer coisa, quase eu morro também. Não é assim? A gente fica, né? Aí, depois desse e-mail que a mulher mandou, essa... Não, na época não tinha e-mail quando ela mandou. Isso foi na década de 90 que ela mandou isso daí. Eles tiraram essa embalagem de cortar e puseram uma embalagem mais eficiente, com mais qualidade. E você puxava... Que é a embalagem que está até hoje. Você puxa e não importa, não tem acidente nenhum. Com base em um meio. Eu estou vendo um dia... Eu sempre falei isso, né? Eu estou vendo um dia em que todas as embalagens das caixas de leite terão arroja. Porque eu acho um inferno. Você corta do lado da caixinha de leite, corta do outro e você até... Começa a botar ali, sabe? Eu não copo ali. Aí você sai muito. Não é assim? Acho que nojento. Aí depois fica aquilo aberto lá. Quando não é caixinha de creme de leite. Caixinha de creme de leite você bota na geladeira o que sobrou, né? Você bota um pouquinho, sobrou aquilo ali. Depois que você vai pegar de novo, está aquela gosma, sei lá o que é, dura. Na pontinha, você tira uma gosma da pontinha e bota o resto. E no amor de Deus, sabe? Não sai de ninguém, né? Pensa numa embalagem mais interessante. Então o cliente está exigente. A gente tem que mudar, tem que se adaptar a ele. Senão ele vai deliberadamente trocar a gente pelo concorrente. No dia que ele tiver uma diferença negativa, ele vai ficar com o concorrente. Bom, falando do planejamento... Eu estou no número 4, falei que era 10, mas vai até o número 100. É que eu não queria dizer isso para vocês. A gente está no número 4 ainda. Até 9 horas da noite, dá tempo, a gente termina isso aí. Planejamento e monitoramento sistemático está ligado a registro financeiro. Na linha pessoal de vocês. Vocês têm registro financeiro? Não tem registro de nada, né? Vocês sabem o quanto que vocês gastam? Vocês não sabem, mas eu sei quanto que minha mulher gasta. Eu sei. Ela, inclusive, ela é mágica. Ela consegue, assim, um fácil mágico... Fazer com que o meu dinheiro... Que na química a gente diria que é uma coisa volátil, não é isso? É a volatilidade, é legal? Obrigada. Obrigado.